Gamers de plantão muito bem vindos estamos de volta então aqui é transporte fever nosso segundo encontro bem mais próximo já de fazer o trenzinho que eu queria por isso que eu voltei o game vamos colocar você aqui e a gente vai tá levando aço nesse cara aqui três vagõezinhos tá quase eu tenho que esperar mais um vagão mais um trem chegar aí os dois estão indo buscar recursos ainda a gente tem um amplo mercado para fazer aqui de muita coisa então eu quero explorar muito esse pedaço aqui inclusive antes de fazer a parte da madeira que vai ser necessária pra cá a gente vai explorar que talvez duplicar o trem do carvão que está sendo o carro chefe a esse cara aqui dá pra gente fazer enorme ele fazer mais viagens mais lucrativas óbvio preciso de 870 mil exatamente esse aqui ainda não vai dar 736 está vindo lá mais um vamos gente vamos chegar os dois três juntos aqui ele já vai dar cada trem que a gente coloca mais vai melhorar muito mais nos lucros né vai ter mais trem chegando é isso que a gente precisa mais viagem chegando no melhor intervalo de tempo para aumentar nossa grana 1 milhão agora vai dar você 1 2 3 aqui comprado mais trem vai pra essa aqui que eu não renomeei é aço 01 a terceira linha aqui já encheu não não encheu ele começou a encher ali vamos ver quanto que ele vai dar agora finalmente isso aqui começa a gerar lucro né tava só chegando despesa todos esses trilhos a estação pra cá não vai dar muito é um trem pequeno mas é um produto de maior valor tem que ver isso também né 60 mil a mais por viagem tá bom certo agora seguinte cara vamos juntar um pouco mais de dinheiro não sei se precisaria juntar dinheiro não começar a fazer aqui ó vamos gastar um pedaço que eu tenho de dinheiro aqui sempre aumentando essa linha eu vou duplicar esse trem aqui vai ser caro mas vamos duplicar o carvão tá inclusive aqui tá precisando duplicar esse carvão do que o ferro então outra vez a gente trazendo mais carvão pra cá consiga ampliar o cara do aço ali e assim por diante faz tudo já tem a idéia né olha ele chega o ferro aqui ó tá parado olha lá agora que ele vai começar a andar toda a cadeira de produção pro aço então por isso que o caminho é a gente duplicar aqui assim aqui estaria pronto tá 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 ele vai vir por aqui e vai embora por aqui assim agora esse trem aqui ele tá com 11 vagões tá são 10 horas de carga mas a a a fugiu o nome aqui a a a o carro da frente que puxa fugiu o nome só fazer uma brincadeira que vão ver um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez preciso de 2 milhões 297 aqui agora a brincadeira do ida vou fazer no outro menor tá e a gente vai aumentando sempre ele aqui a gente deve tá setecentos mil esse ano não deu lucro ainda nós já estamos em juro a gente colocar a velocidade 2 aqui reduzir um pouquinho tem que curtir no jogo não adianta né esse cara já vai me deixar positivo vamos ver se minha lógica do trem tá certo aqui 700 mil cara vamos fazer o menorzinho que seja aqui já não dá com dois vagões cara vai com só seja por isso cara melhor que nada vamos aumentando a nossa ele tá vindo pro de fora aqui né exatamente como eu queria encheu cara esse cara no começo com um vagão dificilmente vai dar lucro mas agora na segunda viagem a gente vai acompanhando ele vai aumentando com o que tiver em caixa até ele ficar com dez vagões tá aqui tem imagem para crescer tá sempre lotado 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 então a gente tem que resolver essa questão aqui tá vamos utilizar ao máximo os recursos que a gente tem no mapa no jogo passado estava preocupado em conectar tudo muito rápido e às vezes eu passava perdido esse tipo de coisa por exemplo cara ó aqui inclusive já tem aço sobrando também tá vendo então logo a gente vai conseguir ampliar esse cara aqui ó olha tá com lucro de 100 mil cara com três vagões cara tão vendo então vai dar muito boa quando esse cara voltar para a garagem o outro de carvão já vai ter voltado a gente vai conseguir colocar uns três vagões aqui a mais vou deixar aqui no três não tem como vamos ver quanto vai dar com um vagão um vagãozinho já dá lucro melhor que nada né vamos colocar aqui para você voltar ó temos inclusive um novo uma nova locomotiva lembra agora lembrei o nome meu deus do céu cara tem um alemão pegando tem um alemão pegando ali já foi deixado já foi entregue aqui já foi entregue 180 mil não vai dar muita coisa não com 180 mil ó o trem aqui já bateu já voltou também vamos vir aqui é aqui né edit ih mas só tem 12 mil não acho que não chegou o cara agora chegou lá vai lá foi para três então você que já tava dando lucrinho pequeno agora já vai ficar mais lucrativo ainda quero fazer um pé de meia bem bacana para começar a trocar vagões trocar trem tudo mais tem que tá bem de boa só que ainda tem 40% bem baixo tem acho que aguenta dois trens aqui tranquilamente ó 476 sobrando aqui ainda não tem nada estamos negativo vamos ver aqui ó 100 mil já passou tá vendo 167 não vai dar para comprar nada ainda tá vou deixar ele rodar mais uma viagem aqui vai ficar bem bacana ó 338 esse ano não vai chegar depende que esse grandão chegue esses anos bons aqui ó é o ano que aquele trem chega uma vez lá a tonelagem que a gente tá transportando já encheu de novo vai voltando outro tento no caminho ainda ah tá beleza vai precisar ainda vai precisar mais de carvão inclusive está aumentando o estoque de ferro então tem que vestir com certeza um estranho zinho aqui ainda vamos ver 456 mil o para que já tá enchendo de aço a gente pode aumentar o outro trem lá depois que terminar essa brincadeira por isso que eu tô focando no aço e não no ferro ferro que tem que trazer mais tem mas não adianta não tá sabe você não vai andar 640 mil Vamos mandar você de novo para a garagem Só que eu só vou mexer Quando esse cara chegar lá de novo Vamos comparar os trens aqui Esse aqui está dando até melhor, por causa do tamanho Ele está indo mais rápido, está vendo? É um só Mas assim vai Acho que agora eu vou inclusive colocar mais um ou dois vagões Nesse cara do aço aqui Já tem margem para isso Está tendo carvão aqui no pátio É desse aqui E assim a gente vai aumentando nossos negócios Vai aumentando esse número de carga transportada Vai dando mais Acho que chegou a 800 mil no ano aqui já É uma coisa muito boa Zerou de novo de carvão E ainda tem 497 toneladas Estocadas Esse cara já vai dar bem mais dinheiro também 175 mil por viagem Chegando ferro Você vai ficar parado aqui um tempo Porque o outro está indo Está bem rapidinho Talvez você quando voltar Vou diminuir um pouco você Coloco oito vagões Você vai ficar um pouco mais rápido Eu coloco dois vagões que sobrou naquele E nesse cara aqui Vamos tentar fazer isso Aí Agora você vai voltar Volte lá Ele está andando a 32 Enquanto esse aqui carregado está a 40 Tem que dar um equilíbrio entre os dois Se eu tirar dois daqui Eu acho que já vou equilibrar Que eu coloco dois por lá Que ela já vai para um seis Eu acho Vamos tirar Dois daqui Aí você então Que está com nove Vai para carvão Vai ficar com nove No tamanho total Aqui eu estou com quatro Mais uns cinco Aqueles dois é para sete já Já vai dar para deixar os dois Agora vamos lá Viz for outro Em um Oito, ainda faltou um, mas eu não teria dinheiro, mas eu tenho que setar você agora para a linha do carvão. Ainda tem, está sobrando, aqui está em 38%, 40% exportado, esse aqui já está saindo de lá, 9%, é, você quando voltar já vai colocar o último vagã em você, para ficar 2 no tamanho. Olha, está indo, tudo que você traz de carvão, vai! Os números já estão ficando mais consistentes, a gente vai poder ampliar os negócios, primeiramente, obviamente, vai ser essa linha aqui, né? Olha, eu já tenho 32 toneladas de aço sobrando ali, fora o que está produzindo, esse trem, aquele que transporta 35, já tem quase todo o estoque dele na próxima viagem ali. Esse é o último trem, que já vai voltar para a garagem, para a gente colocar o último vagãozinho nele, antes de começar a planejar mais um trem. A gente vai investir no trem bastante, para fazer um lucro legal. Então, vamos lá. E aí, cadê o cara daqui, cara? Pronto, esse aqui nós acabamos a duplicação dele. Agora, estamos com uma graninha legal, vamos começar a planejar aqui o trem da madeira. Aqui vai ser uma estação com um trem só, mas eu sempre prefiro a estação de lado, porque eu não gosto de ser atrás, vamos colocar 120 metros, vamos virar lá, assim está legal. Vou colocar aqui atrás também a minha garagem já, certo? A gente vai ligar aqui, aqui vai ter que ser duas linhas chegando, a gente já sabe disso. Tem alguma coisa ali, muito elevada o terreno, deixa eu vir de lá para cá então. Talvez se eu fizer assim no primeiro aqui, é o finalzinho vai ficar caro aqui. Fez um túnel? Não, ele teve que cavar bastante aqui. Tudo bem. Será mais uma linha que a gente vai fazer. Daqui para cá. Aquele esquema que a gente sempre faz, só cheio daqui. Isso aqui vai ser a ladeira 01. Tá, não tenho dinheiro para comprar um trem, não adianta querer ser utopia agora, não achar que vai dar boa. Vamos ver como vai se comportar esse cara aqui agora com dois trens de carvão chegando mais constantemente. Se vai ter que aumentar o ferro ali, se não vai. Acho que colocar um terceiro trem, cara, é um pouco besteira. Se bem que ele está ainda baixo de transporte, já melhorou bastante. Mas não vejo necessidade disso não. Ele vai consumindo, aqui está ficando sempre 500 mais ou menos quando acaba o ferro, o carvão. Aqui está em 47, ele vai subindo aqui com o tempo. Não são mais 4 símbolos, são só 3. Está acima de 300. E o trem já está mais ou menos chegando. Acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bacana ali. Olha, o trem já vai saindo de lá. Sobraram 239. Olha, já tenho basicamente 1 milhão, dá para comprar um trenzinho aqui. Comprar de você primeiro. Você leva a madeira. 5 não dá. Vai com 3? Quase vai, cara. Tem que esperar um pouquinho mais. Agora tem 1 milhão. 4 não vai por enquanto. Então vamos deixar assim. Você vai para a madeira 01. Esse madeira você pode crer que isso aqui vai encher muito rápido. Vai ser igual o carvão ali e as outras coisas. Produz bastante matéria prima. A gente vai ficar agora por um tempo engordando aquele trem ali. Até ele ficar mais ou menos com 9 vagões aí também. Aqui está ficando mais constante o funcionamento. Transportando 100% da produção. Sempre vai sobrar mais ou menos 500 e 500 aqui. Está vendo? Aqui 270 está se mantendo. O transporte já está quase na metade. Aqui que deve estar fraco. Não, 40% também. Olha lá. Aqui tem 84 sobrando. E o trem leva só 21. Mas a gente não tem caixa ainda. Para aumentar aquele trem lá. Então vamos segurar um pouquinho agora. 4.200 aqui já. Depois de lá. A gente vai fazer uma ligação aqui. E daí acho que por aqui. Por enquanto a gente dá uma segurada. Daí a gente vai explorar outras áreas. Por exemplo. Trazer o óleo para cá. Aqui você tem uma cadeia mais ou menos completa. Aqui ó. E combustível. E aqui precisa de combustível ainda. Então tipo ó que doido. Aqui precisa de comida e tijolos. Aqui a gente não tem nada de tijolos. Aqui também não precisa de tijolos. Aqui. Mas eu não tenho pedra por aqui. Pedra tem que vir daqui ó. O que a gente pode fazer depois com o barquinho aí também. O barco tem um esquema que você tem que mudar a carga. Não estou lembrado muito bem como é que é isso ainda. Ah meu Deus. Está tudo indo. Razoavelmente bem. Vai colocando mais trem. O jogo vai andando mais rápido. Vai entrando mais caixa. Vai girando muito. Esse trem aqui agora na próxima viagem, um milhãozinho, já vamos voltar, dar uma engordada nele. Antes de começar a fazer o próximo aqui. O próximo é bom que a gente não vai ter gastos com estação, vai ser só trilho. Vai chegar lá, um milhãozinho, o que a gente consegue fazer aqui com um milhãozinho? Um, dois, três, tá? Até quatro. Então, olha, a gente tem uma bela aumentada nesse cara aqui. O transporte estava em 16%, deve melhorar bastante. Em vez de 21, vai carregar 49 agora. Acho que aí eu já posso começar a brincar um pouco, mais ou menos até aqui, daí quebra pra lá, né? Vamos fazendo uma coisa assim já aqui. Aqui, mais ele, mais? Tem mais ou menos a árvore, ó. Aí aqui eu vou virar pra lá. Tem que tentar não ir tão perto da costa aqui. Se bem que lá no final vai virar uma saladinha, não tem jeito. É essa aqui que eu vim aqui, ó. Aí. Mais ou menos isso, aqui eu faço uma quebradinha assim só, pra gente colocar a garagem. Ixi, essa garagem vai quebrar minhas pernas. Essa senhora. Mais caro que todo trilho. Aí aqui vai ser a linha... Ele faz aqui... Como é que é o nome disso? Planks. Pranchas. Tem pranchas de madeira. Vamos pegar aqui. Uma nova linha. Vamos lá. Pranchas 0.1. E você ainda tem margem pra crescimento, cara. Dá pra colocar mais vagões aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí. Aqui tá no bom tamanho. E aqui como estamos? 476. Começou a baixar um pouquinho, se for o caso a gente dá uma engordada no trem ali do... Do ferro mais pra frente. O próximo passo é a gente aumentar agora... As fontes de renda. Acho que estamos com uma boa fonte de renda. Quanto tá me dando de madeira a cada viagem disso aqui? 260 mil. Beleza, cara. Vamos lá comprar o primeiro trem aqui. Vou comprar isso aqui por enquanto. As pranchas vão aqui também. Ah, não deu pra comprar quatro vagões, cara. Vou ficar um pouco nessa tela aqui, que alguém já chega aí. Aqui tá saindo. Aqui tá vindo um. Ixi, já baixou demais. Não, mas tá chegando dois aí, ó. E eu esqueci de comprar mais um. Ah, agora foi. Tá. Tem também agora, mais um trem de pranchas ali. Saindo daqui. Aqui. Vamos ver. Agora ele vai começar a produzir, pra encher lá o nosso trenzinho. Quase cheio ainda vai o nosso trem. Não vai encher totalmente. Mas a gente destravou mais uma cadeia de produção. Vamos diversificando aqui, então, nossos trens. Aqui vai chegando mais aço, mais pranchas agora. Olha, só aqui já chegou uma grana muito boa. Passou de um milhão pela primeira vez aqui, em 1865. Então, dessa forma, eu vou estar encerrando mais uma gameplay. A gente pode melhorar muito ainda aqui. Mas agora, vídeo que vem, a gente volta, talvez, pra focar um pouquinho nos navios. Como eu falei, aqui a gente tem mais ou menos uma cadeia de produção que pode ser explorada aqui nesse Elk Grove aqui. Beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, sugestões. É só vocês deixarem nos comentários. Amanhã, no mesmo horário, a gente está de volta pra continuação da nossa série. Até!